Terminado o campeonato, os jogadores do Atlético já curtem férias. A reapresentação dos atletas que ficaram até o último jogo, diante do Fluminense, será dia 2 de janeiro. Já para os novos contratados, a reapresentação está marcada para o dia 26 de dezembro. Até o momento, foram acertadas quatro contratações. Os atacantes Tito, do Confiança do Sergipe, e Chiquinho, que vem do futebol do Nordeste, e dois volantes, Diego Silva e Valderrama, que estavam no Sampaio Correia. Do atual elenco, dois jogadores renovaram e vão continuar para 2018. O lateral direito, Jonathan, e o zagueiro, William Alves. Quanto a Jorginho e Luiz Fernando, o Atlético aguarda por propostas. Como fizeram um bom campeonato, coisas boas devem pintar para eles e para o Atlético até o fim do ano.